O nome dessa daqui é Musa, porque eu não sabia o nome melhor pra botar E teve uma Musa, né? Digamos assim Tenho medo do quanto estou Frágil em tuas mãos Se eu nunca tive o que mais precisei Você é tanto Me tira toda a razão E desde que te vi Eu soube Que havia algo de incomum E o teu beijo não foi só mais um Eu soube Sente tão seguro e bem Repouse em mim Vive em mim Passa outra noite aqui Aqueça esse peito Que só bate assim por ti Virei a noite te assistindo dormir Não podia parar de tocar Não podia parar de tocar a tua pele Ela era um vício Ela era um vício Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se eu não sei Eu não sei Que aqueça esse peito Que só bate assim por ti E eu te esperei por tanto tempo Vem acabar com o meu tormento Entrelaça tua mão na minha Mais uma vez Se ao meu lado Tu sente tão seguro e bem Entrelaça tua mão na minha Mais uma vez Se ao meu lado Tu sente tão seguro e bem Repousa em mim Vive em mim Passa outra noite aqui Aqueça esse peito Que só bate assim por ti Que só sabe falar de ti Que só bate assim por 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 ti